Eu Quis Eu Quis Eu Quis Saber Se Meu Garoto Tem Um Novo Groto Ele É Meio Maroto E Quem Sabe Se Um Novo Amor Tem Mal Me Quer Ou Ele Me Quer Esta Flor Vai Contar A Certeza Quero Encontrar Por Isto Esta Flor Vou Despetalar Mas Eu Quis Eu Quis Saber Se Meu Brotinho Me Quer E Perguntei a Uma Flor Se Ander É Meu Seu Amor Ou De Outra Qualquer Ai, Se Meu Brotinho Me Quer Mal Me Quer Ou Ele Me Quer Esta Flor Vai Contar A Certeza Quero Encontrar Por Isto Esta Flor Vou Despetalar Eu Quis Eu Quis Saber Se Meu Garoto Tem Um Três Um Novo Groto Ele É Meio Maroto E Quem Sabe Se Um Novo Amor Tem Ai, Eu Quis Saber Eu Quis Saber Eu Quis Saber Se Meu Brotinho Me Quer Eu Quis Eu Quis Saber Eu Quis Saber Eu Quis Saber Eu quis saber, eu quis saber